Boa, boa rapaziada, começando mais um vídeo do meu canal, pra você não gostar de subir aozinho, mano, já chega deixando um like, se inscreve no seu canal que não é inscrito, mano, bora, arruma aí, ó, 500 inscritos aí, ó, 1000k aí, ó, 1000k as ideias, 1k aí, ó, bora lá, 1k aí, rapaziada, 1k aí, ó, ajuda aí, mano, segue o canal do Junto também, ó, bater lá, 5.000, já gravou, ó, já fala no vídeo de hoje, rapaziada, nós vamos empinar com uma carretilha aqui, ó, rapaziada, nós vamos empinar com uma carretilha de 3 metros, soltamos o pipa com uma carretilha de 3 metros, E, ó lá, ó, já começou, é, a época tá começando, rapaziada, é, e eu não tô achando viva de vocês, tá ficando bom aqui, hein, vai, que eu tô te vendo Vai, 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 parou, 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 Junto, deixa ele levar, não Foi Junto, foi Junto, aaaah, cadê o do Júnior? Agora é o Júnior, hein Já que eu corto, rapaziada Ai, quando você cortasse, vai ser bonito Já rega, Brano? Quase, hein Parece que eu tava pra lá, Junto É Liquinha já tomou relo Eu quero laçar com pipa, só com pipa é choca, rapaziada É Olha o pipa vira Tá tudo bem, não, rapaziada Tô triste agora Ah, onde é que eu tô moleque, hein Os caras já desbrou a linha, hein, Liza Você vai enrolar rápido, hein, Junto, pra os caras não comer meia linha É O cara não tá pegando, não, pô Jogar aqui, ó Demorar muito, eu vou tomar da mão e vou laçar, viu Os caras querem levar a parada Tá demorando muito E agora pra estourar essa porra dessa linha, mano Pegou, pegou Descarrega, descarrega Descarrega, descarrega Puxada do Júnior Os caras vão levar lá, rapaziada Entrou na linha do pipa, entrou na linha do pipa Entrou na linha do pipa também, troca Abagaceira, abagaceira Já era ali, não consegui mais ver Não veio minha linha, tropa Nossa, olha aqui, se eu não vejo ele Tinha que cortar, mano Só que eu não corto mais não, viado Os caras com minha linha do Deca Ah não, viado, perdi linha Vou dar estante, foda Ó o pipa descendo Acho que eu cortei Não cortei nada Tá muito pesada a linha Tá pesada Acho que eu cortei Vem ali, na descida ali Vem ali, vem ali Tá pesada a linha Tá pesada a linha É chilena isso aqui? Não É a minha, velha Tira a mão daí Tira a mão, João Caramba, os dois estão morrendo Tem ninho, João? Pesta o peixão aí, pesta Bola, bola Olha o louco, pronto Vai cair, vai cair Caramba, mano E os dois estão morrendo Mas os caras só fazem boleteira também Puxa a linha, troca agora Vem ali Coloca aí pra não tirar uma lasquinha Lindo Olha isso, filho Vamos lá Tuto, esse foi o vídeo Eu ia deixar muito like no canal Se inscreve que não é inscrito aí, mano Fortaleça o canal aí Bora Filma aí, ó Filma aí, ó Filma aí, ó Filma aí 50 mil nós aqui Se esse dia eu coloquei um pipa maior Tem cabimentos aqui, João? Eu tava empinando minha frente Bora rumo um casinho Eu vou batizar Vou dar meu filho com a carretilha de 3 metros aí, né, Júnior? É isso, rapaziada Segue o canal da lenda lá Eu tô apaixonado, rapaziada Eu tô apaixonado O canal do pezoca aí também Ô, salve Vou batizar a linha do cantado do alemão aqui, ó Do alemão? Beleza E aí, alguém coloca aí pra mim? Com o coração, só espaço com o jacaré Mano, pede isso ali, ó Mano, pede isso ali, ó Não, salve aí Salve Caralho, me cortando nos dedos, hein Não, não faz nada Foi mal Foi mal Falta aqui de dia Mano, salve aí, Mano É, te deram as tangas Eu vou pegar agora Não, agora isso aí Isso aí foi a que eu peguei do Júnior Eu tomei rélo Aí o Júnior me deu essa Pra pegar, né? Não, não, não Não, não Não, não Puxa, puxa aí Tá bom, frouxa, né? Não, 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 não Puxa, puxa, puxa Tá bom, tá bom, tá bom Puxa, puxa, puxa Tá acabando já, né, Mano Ó a pipa dele lá Caralho Caralho Ó lá, ó Tá, Prila Cheguei, cheguei, cheguei Ó o peixão querendo cortar na mão aqui, ó É pra mandar a linha, né? É, meu Ó o alemão fica desbicando Deve mandar a linha Sai, 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 sai Vai não, Júnior Capaz de cortar ainda ele descarregando ainda Tá longe, hein? Já quebrou a caetilha também O que aconteceu? Caramba, os caras não tem amor não Foi melhor aqui, ó Daí, deixa eu descarregar o rei Não, não Deixa eu descarregar o bagulho Tá em choque? Você tá em choque? Tá conseguindo pegar lá, Júnior, o pipão? Vai ter que batizar, hein? Ou não dá pra pegar? Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí, calma aí Ainda dá pra pegar Caramba, tem um pipa lá embaixo, lá É um balão É um pipa É um pipa Dois pipa Ai, já era Não tirou não Um, dois Sai daqui, fechão Ela vai me cortar na mão, família Ferrou 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 Acabou a linha Acabou a linha Tem que batizar pelo menos, né? Um, dois, três Batizada Batiza, alemão Um, dois, três Agora puxa, Jão É um pipa É um pipa Pega minha na tampa Tá prenda Tá prenda a casa está caindo é brincadeira não vai pegar ainda só pegar ninguém pegou aqui a linha passou em rosto eu consegui pegar mas eu morreu pegaram só que cortou esquece o tropezo deixei muito like no canal se inscreva com mais inscrito culpa os conteúdos está próximo e fui